O Lourindinha 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 Se ele vai para a guerra Ver o teu amor Se ele vai para a guerra Deixa eu ir Se ele vai para a guerra Deixa eu ir Ele é rapaz novo Ele torna a vir Ele é rapaz novo Ele torna a vir Ele torna a vir, se Deus quiser Ele torna a vir, se Deus quiser Ainda bem a tempo, ai ai ai, a rechar mulher Ainda bem a tempo, ai ai ai, a rechar mulher Oh, Laurindinha, venha à janela Oh, Laurindinha, venha à janela Deu teu amor, ai ai ai, aquilo vai pra quebra Deu teu amor, ai ai ai, aquilo vai pra quebra